A convite de Bebel, Luna, apresenta o trabalho dela com biojóias para um grupo de empresários. Trago os sucos e algumas coisinhas pra gente comer aqui na sala. E não esqueça de colocar aquela essência especial em todas as peças. Ouviu? Só que preciosa vai dar um jeito de estragar tudo. Eu fiz essa pulseira aqui com frutos secos. Isso é cheiro de coisa podre, né? E isso tá vindo das peças. Hoje, uso o erro.